Beleza, bom dia, bom dia. Estamos por cá na Feira do Fumo aqui na cidade de Craíba, dia 1º de julho de 2023. Vamos dar uma olhadinha aqui nos preços do Fumo, como é que tá a coisa. Pouco frio, certo? Mas só o pessoal dando uma olhadinha, sempre chegando um pouquinho. E não esquecendo, você quer comprar adubo com qualidade, preço diferenciado, atendimento, show, vá lá no Noel Tacató original. Lá tem de tudo pra o homem do campo. Linha de defensivos agrícolas, herbicida, medicamento pro seu gatinho, muito mais, certo? Vamos embora. Noel Tacató, a original. Cuida, vamos embora, Bruno. Isso aí, turma boa, bom dia, bom dia. Chegando aqui uma fumada, o pessoal vai dar uma olhada. Vamos conferir os preços, certo? Vamos conferir os preços, que logo, 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 chega já é Fumo novo. Olha, eu trouxe uma carrada grande, o pessoal arrodeia, vamos ver o preço. Ver como é que tá a situação, certo? Seca na arte e a vida na roça. Na feira do Fumo, aqui na cidade de Craibas. Cidade de Craibas. Olha aí, ó. Fumadazinha, a turma vem em peso, olha lá. Vamos ver. É, rojão, é rojão. Vamos conferir aqui o preço, dá uma olhadinha. Olha aí, R$25,00 acaba cobrando. R$25,00, é pra cima. Olha, complicado. Aí já ninguém, o pessoal já dá aquela abertazinha, né? É, rapaz, é coisa complicada. A feira do Fumo, o Fumo não tem Fumo velho. E não tem esses preços, não, viz. Tem esses preços, não. Coisa cada vez ficando mais complicada pra o produtor rural. Pra o produtor. Uma fumada ali, a R$25,00, ninguém acaba nem, nem quis nem olhar. Certo? Olha aqui, uma bolinha de Fumo. Fala, sem terra. Oi, meu. Primeira. E essa bolinha de Fumo? Rapaz, acaba na com a chefe aí? Eu me quero R$25,00. R$25,00. Aquela chegou ali, a carrada também, acaba cobrando R$25,00. Olha. Rapaz, não tem incentivo não pra safra nova, não, viz. Arrumada, arrumada, R$25,00. Hoje, um tempo desse, um de R$25,00 e na safra, hein? Sim. Rapaz, aqui era pra estar de R$30,00 correndo solto. Não fiz uma qualidade dessa aqui. Era pra ser R$30,00, mas... R$30,00. Tranquilo, rapaz. É, rapaz, aí não tem incentivo pra o plantador, né? É verdade. Uma fumada dessa, rapaz. Uma fumada dessa nesse tempo, R$25,00, hein? O pessoal não... É. Não taram com preço? Pararam, R$20,00. 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 É complicado. O sapato apertando pro produtor rural, de ponta a ponta, certo? Eita, turma boa. Só tá bom os preços dos adubos lá na Cató. Noel da Cató original. Lá tem preço bom. Olha pra cá. Uma fumada. Uma ruta fumada aqui, ó. Certo. Complicado que só não tem preço. Mas... Sempre chegando um fuminho. Olha, vamos pra cá. Olha aqui, ó. Fumada do José Ivan aqui. A R$17,00 e quanto? R$17,00, R$16,00, senhor José Ivan? R$16,00. Eu dava o cabo a R$16,50. Achava o real, mas o homem... Achava, pô. Mas o cabo é ruim de negócio. Complicado, ó. E tá morfado assim, mas não é doença não, parceiro. É porque tá armazenado, guardadinho. Um bom da porra. Uma fumadinha boa. Mas não tem preço, né, José Ivan? Tenho. A coisa é desmentelada. Vendeu o seu? A como? R$23,00. R$23,00. Vendeu a R$23,00. Vendeu R$23,00 aqui. É isso aí, ó. Bora, seu Berão. Olha, seu Berão. E aí, Berão. E aí, que hora linda. Que hora linda, olha. Pessoal de Sinop também, no Mato Grosso. Muito bem, aqui. Estamos aqui em Craibas agora. Sete horas da manhã. É. Seis e quarenta. Seis e quarenta da manhã. Hora do café, né, José Ivan? Dia primeiro de julho. Olha a hora do café. É, dia primeiro de julho. E não esquecendo, viu? Hoje, a partir das duas da tarde, vai ter a hora do montanha lá na Taquarana. Taquarana, é. Muita vaquejada e muita informação do mundo equestre. Arroba de boa e muito mais. Cuide que a pegada é diferente. Vai ser a Deval Gaspar. Agora é a hora do montanha na Taquarana. E é isso aí, pessoal. A pisada é essa, né? A pisada é essa. O fumo é nesse patamar. O pessoal cobrando vinte e cinco, mas os preços que emjeito é vinte, vinte e dois, vinte e um. Lamentavelmente, essa é a situação dos preços do fumo. Ta certo? A gente tá por aqui mostrando pra vocês tudo o que acontece aqui na feira na relação dos preços ao fumo. Lamentavelmente, o maior preço que se deu hoje aqui na feira foi vinte e três reais que o rapaz vendeu uma fumada. O pessoal cobrando vinte e cinco, vinte e seis, dezessete, dezoito. Aqui, ó. Até fumo de seis reais tem ali, ó. Certo? Aquilo ali que o rapaz botou a mão. Lamentavelmente é essa a situação. Vamos esperar agora a safra dois mil e vinte e três. Que venha o pessoal mais animado, né? Que venha comprar fumo com força. Porque o fumo velho, o negócio tá complicado. Isso é canal Arte e a Vida na Roça. Aqui na feira do fumo, na cidade de Craibas. Beleza, beleza. Vamos embora. Um forte abraço a todos vocês que curtem o nosso trabalho, que sempre estão nos assistindo. Deixa o joinha pra fortalecer e vamos embora. Isso é canal Arte e a Vida na Roça. Coré de Mundo Estevam. Cadê tu, machuvelinho que aparecesse nas feiras, nunca mais apareceu. Olha aí, ó. Seu Natalês. Tudo bom, seu Natalês? Joia. Olha aí. Fumada aqui, tá vendo? Eu quero cobrar nas vinte e cinco. Certo? Tá complicado. Cada vez mais o sapato tá apertando pro produtor. Porque o fumo do ano passado, hoje nós já estamos no primeiro de julho. E o fumo não deu nenhuma reagida ainda. Agora que era o que o pessoal tava esperando, uma reação boa. Não teve. Certo? Não teve. Olha aí, Adelson. Domingo na feira. Novo crescendo. É isso aí, turma boa. É a feira do fumo de Craibas. Bora. Olha. Complicado. Valeu, galera. Esse é o canal Arquia Vida na Roça aqui na Feira do Fumo. Fazendo mais um registro pra todos vocês. Cuida. Forte abraço. Deus abençoe.